Hoje a nossa viagem vai ser por um filme de comédia que literalmente explodiu o Hollywood. Eu sou o Ricardo Napoleão e vou te contar tudo agora. O nome original do filme de hoje é The Party, a festa ou um convidado trapalhão, que é como ficou conhecido no Brasil, acho que em Portugal também, não tenho certeza. É uma comédia americana que foi feita em 1968 e dirigida pelo Blake Edwards. Agora vem a cerejinha do bolo. O filme foi estrelado por ninguém menos do que Peter Sellers. Isso diz tudo, porque na verdade toda a história serve como cenário para o talento de improviso desse grande ator que é o Peter Sellers, que eu sou absolutamente fã. Por falar de cereja do bolo, hoje nós temos uma dica imperdível do filme para você ver ou rever no final desse vídeo. Então fica aí. Para quem gosta de improviso, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essa arte fundamental para a criação de cenas. O link está aqui, é só você acessar. Nesse vídeo você fica sabendo sobre a essência da arte do improviso, que assim como o jazz na música, tem as suas regras em cena também, né? E se você prestar atenção na nossa vinheta do programa, feita pelo DJ Bittencourt da Rádio Noir, é uma homenagem ao filme The Party. E claro, a Peter Sellers. Mas no filme The Party, ele interpreta o indiano Rundi Bhakshi, que acidentalmente é convidado para um luxuoso jantar em Hollywood e começa a tentar lidar com as regras do ocidente. Para quem gosta de roteiro, esse é um exemplo típico, clássico, de um personagem fora da caixa, fora da água. E o personagem Rundi Bhakshi foi influenciado por dois personagens anteriores do Peter Sellers. O médico indiano Hamed El-Kabir, no filme The Millionaire. E o famoso inspetor Clouseau, na série The Pink Panther, A Pantera Cor de Rosa. Mas o que aconteceu com o personagem criado por Sellers, é que ele passou a influenciar e inspirar vários personagens populares mais tarde. Como, por exemplo, Amit Babakham Arjun Zind. Blok... Ai meu Deus, não consigo. É um blockbuster de Bollywood de 82. Vocês viram? Peraí, vou voltar. O personagem é uma influência direta ao Rundi Bhakshi, que nada mais, nada menos, influenciou o Mr. Bean, do seriado britânico de 1990. E agora, só pra complementar a lista, o Apu Nahazapemapepetillion, do genial The Simpsons. Você não esperava por essa, pois ele influenciou esse personagem do The Simpsons. Então, são muitas influências de uma coisa que parece muito simples, né? Mas que na prática do cinema é muito raro. O Peter Sellers teve espaço pra improvisar. E o filme é autêntico. Tem algumas características da liberdade do Charlie Chaplin no set de filmagem. A ideia do The Party começa com uma equipe de filmagem que tá criando uma fantasia épica. E o ator indiano, desconhecido, Rundi Bhakshi, interpreta um corneteiro. Então, em uma das cenas lá no começo do filme, que vale ver ou rever, essa cena, resumindo, o ator, ele explode um enorme forte montado por explosivos lá no cenário. Exatamente, ele explode o cenário na hora errada. Que é uma premissa genial pra tudo que vai acontecer e que você vai se deliciar nessa comédia imperdível. Depois dessa cena principal, a grande cena vai se abrir em outro cenário, que é uma incrível festa. Tudo que você imagina que pode acontecer nessa festa, acontece mais um pouquinho. Presta atenção no trabalho do garçom, o ator Steve Franklin, que aos poucos vai ficando bêbado, 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 mais interessante no filme, é a capacidade do diretor Blake Edwards e toda a equipe, aliados ao talento do Peter Sellers, de construir um filme baseado principalmente nas ações da cena, e não em uma história somente. O que conta, afinal, é um improviso do Peter Sellers. E o diretor Blake Edwards diz que The Party foi o roteiro mais curto que ele já fez em toda a sua vida. A maior parte do filme foi improvisada no set. The Party abre uma janela pro nosso canal, pras melhores cenas do Jacques Tati, que é esse comediante, esse artista francês, que é uma inspiração no filme do Blake Edwards. O carro do Monsieur Hulot, se você já viu, você vai perceber lá, nas férias do Monsieur Hulot. Pode ser esse ponto de referência entre as duas obras, da comédia cinematográfica do Jacques Tati e do Blake Edwards. A gente vai trazer aqui no canal o Playtime, do Jacques Tati, e vocês vão poder observar que existe uma sequência do restaurante Royal Garden, no filme do Tati, que remete a esse enredo todo do filme The Party, do Blake Edwards e do Peter Sellers. Outra obra do Jacques Tati, que é uma inspiração por esse filme The Party, é o Mononcle, que é o Meu Tio, do Jacques Tati, com toda essa interação com objetos inanimados que existe nos dois filmes. Muitas vezes a comédia, né, elas recebem críticas, né, principalmente comédia. Mas a primeira ministra, Indira Gandhi, apesar das críticas ao filme, era fã da obra, gostava de repetir sempre a frase do Bakshi, Na Índia não pensamos quem somos, sabemos quem somos. Hoje, The Party é considerado um clássico cult da comédia. E a dica de ouro de filme imperdível de hoje é Blade Runner, o caçador de androides pra ver ou rever e conversar sobre esse incrível filme, em breve, aqui, nas melhores cenas. A gente tá escolhendo as melhores cenas pra você. Agora, se você puder, dá o seu like e compartilha, hein? A gente tá escolhendo as melhores cenas pra você.